Olá, meus amores, tudo bom? Seja bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre hidratação, tá? Eu não vou trazer esse vídeo como uma resenha, eu vou falar um pouquinho desse creme, o que ele fez no meu cabelo. Então, meninas, eu já vi aí muitos canais fazendo resenha dessas máscaras baratinhas da Scala. Faz um tempo que eu tenho trazido esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Mostrando as máscaras da Scala, falando da máscara da Scala. Meninas, eu quero que fique bem claro, eu não tenho nenhum vínculo com a Scala. Eu não recebo nenhum patrocínio pra falar da Scala. Realmente, eu compro, eu testo se eu gosto. Eu venho aqui de cara limpa e falo da máscara. Muitas pessoas têm comprado a máscara da Scala pela minha resenha, tá? Então, assim, eu creio que muitas pessoas gostam, mas tem muitas pessoas também usando isso pra trazer resenhas, às vezes, assim, umas resenhas que não são concretas. Saiu quatro máscaras da Scala. E mal saiu, tem gente já fazendo resenha, falando, sabe? Eu acho que não é por aí. Então, essa máscara eu vou falar um pouquinho pra vocês, que eu tô hidratando meu cabelo, reconstruindo meu cabelo, já faz um tempo que eu comprei, que eu trouxe, mostrei aqui no canal. Então, assim, eu testo bastante. Primeiro, pra depois vir aqui, mesmo que demore, meninas, a resenha, sabe? Enfim, mesmo que demore, é realmente, quando eu trago, é uma resenha concreta. Não é uma coisa, assim, pra encher linguiça ou pra... Porque tá no auge pra simplesmente receber visualização mostrando que eu comprei uma máscara nova. Não é pra isso. Realmente, é... Pra falar se deu efeito, como que foi o processo de usar, utilizar aquela máscara. Bom, meninas, eu vou falar... A máscara de hoje que eu vou falar é da Scala Óleo de Coco Vegano, tá? Essa máscara aqui. Meninas, eu tenho gostado muito dessa máscara. É uma máscara que eu paguei barato nela. E ela tem ação 3 minutos, mas eu procuro usar ela e deixar 10 minutos. E, meninas, ela é uma máscara branquinha, tá? Ela é bem molenga. Se eu virar aqui, ela vai cair. Então, assim, meninas, como ela fala aqui na embalagem dela, ela nutre, hidrata profundamente. Muitas pessoas sabem que eu era bem loira, né? Um loiro platinado. E é muito difícil quando você passa do processo do loiro claro e escurece um pouco, mesmo que seja 5 ou 6 tons, já você sente, o cabelo fica ressecado. Então, assim, meu cabelo ficou muito ressecado, como eu falei num vídeo aqui pra vocês. e eu tô fazendo muita hidratação. Meninas, quando a gente fala hidratação, não é porque a gente só tá usando o creme pra hidratar, tá? É uma forma de falar. A gente reconstrói, a gente nutre, a gente hidrata. Tem vários cremes aí. Então, eu comecei com hidratação, porque o meu cabelo tava super ressecado. Então, meu cabelo tava precisando muito de água. E o hidratante, ele contém muita água. Então, assim, eu usei os cremes, eu usei de abacate, eu usei o desmaia cabelos, tá? No meu cabelo, usei a maionese light e a normal. Então, eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Então, eu faço esse processo no meu cabelo, eu já hidrato os meus fios. Ou em ação de 3 minutos, ou ação de 10 minutos, eu faço isso. Então, eu tô usando, já faz duas lavagens, que eu tô usando só o óleo de coco, né? O escalo óleo de coco vegano. Então, eu tô gostando muito. Ele tá bem brilhoso. Eu não tô batizando a máscara, tá? Eu não uso, eu não tô usando óleo de coco nessa máscara. Não tô usando ampola, não tô usando nada. Eu só tô usando essa máscara aqui. Então, assim, você já sente o efeito no banheiro. Eu lavo e depois seco bastante com a toalha e venho e passo, mexe por mexe, eu faço esse movimento aqui, ó, de enluvar o cabelo, tá? E deixo agir por 10 minutos. Então, meninas, mas ele também é ação 3 minutos, tá? Então, se você quiser deixar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não tem problema. Então, como ela fala aqui, é óleo de coco liberado, livre de sulfatos, parapenas, silicones, petrolatos, óleos minerais. Aí ele fala aqui, nutre os fios, deixa os brilhantes e macios. O óleo de coco penetra profundamente na cutícula dos fios, por isso, proporciona um resultado perfeito. Realmente, eu percebi esse efeito nos meus cabelos. Como eu falei aqui, eu já faz duas lavagens que eu usei, que eu estou usando ele. Hoje eu usei mais uma vez. E esse aqui é o efeito, tá? Meninas, eu também... Outra coisa, eu não vou jamais fazer uma resenha aqui e trazer meu cabelo escovado para vocês. Então, eu gosto de trazer meu cabelo natural da forma que ele é. Então, se vocês analisarem, olha o brilho desse cabelo. Eu também não usei nada de reparação de ponta, essas coisas, eu não usei nada disso. Então, olha só isso aqui. Meu cabelo, ele está bem brilhoso, tá? Quando a gente passa o creme, a gente sente o cabelo, ele fica bem macio, ele está bem hidratado. Olha só isso aqui, ó. Ele está bem hidratado. Então, assim, ele está bem levinho. Eu percebo que toda vez que eu faço essa hidratação, meu cabelo fica bem mais levinho, sabe? Ele fica, como eu posso falar? Ele fica uma pluma. Ele fica bem mais leve. Ele não fica pesado. Ele não deixa meu cabelo pesado. Tem máscaras que deixam o cabelo mais pesado, como a escala maionese. Meu cabelo, se eu usar ela muito, assim, eu sinto ela pesar. Creio que é porque ela tem algum óleo, né? Claro, alguma coisa, alguma substância que faz o cabelo pesar. Mas, assim, a manteiga de karité também deixa o meu cabelo, não deixa ele muito levinho. Eu sinto ele, assim, um pouquinho pesadinho, assim, ele faz mais cachinho, ele deixa mais cacheado, de abacate também. Mas esse não. Ele fica mais solto, mais, assim, ele fica bem soltinho. Mesmo que ele fique, assim, esses cachos, esses cachinhos aqui, vou passar assim pra frente. Mas ele fica levinho, eu sinto, assim, ele mais levinho da minha cabeça. Ele não fica pesado. Então, assim, é um creme muito bom, tá? É um valor super baixo. Tem pessoas que compram ele até por 5 reais, por 4 e pouquinho, por 6 reais. É um creme que vale a pena porque ele é 1kg de máscara, então dá pra usar bastante, né? Então, assim, meninas, eu, particularmente, eu gostei muito desse, eu já usei o outro, que é só de coco, né? Também gostei muito daquele creme, mas esse aqui, pra mim, olha só o brilho que ele dá nos fios, ó. Muito bonito. E a Scala sempre tá saindo aí com várias máscaras, eu comprei 3 máscaras, só falta de banana. E com certeza, meninas, eu vou testar o meu cabelo se eu gostar. Com certeza eu vou trazer aqui resenha pro canal, tá? Então, assim, meninas, eu trago resenha de realmente, assim, testando no meu cabelo, se eu gostei. Eu não vou vir aqui jamais, mas vou comprar um monte de máscara aqui da Scala pra só trazer vídeo pra vocês, eu não vou fazer jamais isso. Quando eu trago vídeos de comprinha, vídeos de resenha, é pra realmente a comprinha pra trazer pra vocês, né? Mostrar pra vocês. E os cremes pra realmente falar, olha, esse creme é barato, vale a pena, olha o efeito que deu no meu cabelo. É mais ou menos isso. A resenha serve pra isso, né? Então, assim, eu não vou simplesmente comprar o creme só pra fazer vídeo aqui pra vocês, não. Eu vou trazer, se vale mesmo a pena, eu vou testar no meu cabelo. Então, meninas, esse creme aqui, ó, pra mim está super, hiper aprovado. Então, é ele que eu tô usando, né, nesse processo aqui de coloração. Tô gostando bastante, é um creme muito bom, ele deixa um cheirinho... Nossa! Muito gostoso de coco, não é aquele cheiro enjoativo, porque eu não gosto, sabe, aquele cheiro muito forte, é um cheiro bem suave. Vale muito a pena, meninas. Escala óleo de coco vegano. É isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vai deixando o like e se inscreva no canal pra poder receber vídeos de primeira mão. Um super beijo, meninas, no coração de todas. Tchau!